Agora vamos mostrar como é que se estacionar a bicicleta na Holanda por questão da otimização dos espaços. Estamos aqui no parque de estacionamento de bicicletas de DELST. Tem milhares de lugares de estacionamento para bicicleta e zero rola o gajo de estacionamento para automóvel. E para otimizar o espaço, descemos o nosso exercício de roda. Agora, por trás. Sobe. Já está. Agora, agarra-se. Uma pega vermelha. Subiu. Não custa nada. Tem hidráulicos para aguentar o peso da bicicleta ao levantar. Eu não fiz, mas deve-se prender a bicicleta antes de levantar, porque agora já não chego ao pediado. Para, obviamente, para não esquecer, tem a enumeração. O número do lugar. E agora imaginem o que não seria se por cada lugar, por cada bicicletazinha destas, tivesse um carro. Imaginemos um espaço que não seria necessário. E agora, para tirar, puxa-se. Apegue a trabalha. Tem um hidráulico. Por isso, não custa muito. Até o fim. E agora, marcamos. Como podem ver, o hidráulico que aguentou a brisa da bicicleta. E agora, de repente, agarramos a bicicleta na zona do quadro, travar, travar, travar. E sem o que não custa nada, reparem, volto a fazer o apelo, multiplicem cada bicicleta por 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, que é o espaço. E agora, imaginam, o Centro Comercial Colombo e o parque de estacionamento do Centro Comercial Colombo está exatamente para o mesmo número de pessoas, se calhar, de todas estas bicicletas. E digo, esta estação tem bola, bola, lugares de estacionamento automóvel. Aqui em Delphi, na Holanda.